O que é o Brasil? Sem palavras, beijo no coração de cada um de vocês, muito obrigado Vamos agradecer ao Clube da Cerveja o nosso amigo Marlon, muito obrigado Marlon E nos dá mais uma vez o prazer de estar aqui no Clube da Cerveja Depois de tanto tempo viajando por esse prazinho inteiro Quando ele está voltando do Clube da Cerveja É um time de muita alegria para os garotos, muito obrigado Marlon Muito obrigado ao DJ Fernando Júnior, Fernando Júnior da 104UFM Que estava fazendo a festa junto com vocês, também a galera O Portal da Cerveja, a galera maravilhosa Que serve sempre para mim, para que a gente possa estar tocando E que estão fazendo um som maravilhoso E que a gente deseja todo sucesso do mundo O Portal da Cerveja, uma hiperbanda E ele fazendo um som maravilhoso Muito obrigado, muito obrigado mais uma vez ao Clube do Júnior E também ao nosso querido amigo Marlon Muito obrigado por nos dar a honra de poder estar novamente Porque é pra lá Se tu não falar, tu vai nisso mais, por favor É que o Leonardo é o homem do site É o homem moderno, né? Falando em computador, se depender de mim Nem ligando O homem é uma negação Só quero dar um ligadinho Terça-feira, fotos da noite de hoje Estarão no nosso site, como todo mundo sabe A gente atualiza toda semana Então, entra lá no chagarotes.com.br Quem sabe que você se veja no site do Chagarotes, né? E a galerinha do Twitter aí, ó Que tu intuou a semana inteira Que vinha pro Clube da Cerveja Que vinha fazer a festa junto com a gente E vieram mesmo Um beijo Muito obrigado pelo apoio E toda semana vocês estão mandando aquele recadinho pra gente A gente responde da maneira que pode E pra quem não segue o Chagarotes no Twitter Barbada Barbadaça mesmo Arroba siga Chagarotes Arroba siga Chagarotes Quero ver você amanhã lá Seguindo o Chagarotes Pra saber viajando Pra saber de show Pra saber de foto Pra saber de novidade E o nosso disco a gente vai estar Tentando um estudo em abril Pra lançar mais Final de maio por aí Começando em julho Disso novo e no seu nome do Chagarotes Ótimo!